Olá, meus amigos e minhas amigas, eu espero que estejam todas e todos muito bem. Hoje eu vim compartilhar uma experiência de leitura sobre o romance Drácula, de Bram Stoker. Bom, acho que um bom ponto de partida para iniciar essa conversa é a contextualização histórica da publicação desse texto literário. Drácula foi publicado em 1897, isso é o finalzinho do século XIX e quase início do século XX. Quem estuda literatura sabe que nesse século XIX nós tínhamos muitas ideias, muitas correntes de pensamento vigentes simultaneamente, como por exemplo o parnasianismo, simbolismo, naturalismo, realismo, romantismo. Tá, Carol, mas por que você está falando tudo isso? A conversa não era sobre Drácula, afinal de contas? Exatamente, a conversa sobre Drácula. Então, para entender Drácula, é muito importante que a gente saiba que na configuração desse texto literário, Bram Stoker se vale do que há de melhor na corrente literária romântica e o que há de melhor nas proposições estéticas do realismo. Eu sugeriria a leitura do Grotesco e do Sublime, ou o prefácio de Crow, do Vitor Hugo, para a gente compreender melhor a configuração desse texto literário. Muita coisa proposta por Vitor Hugo nesse texto do Grotesco e do Sublime pode contribuir para que a gente venha a compreender melhor esse texto de Bram Stoker, como por exemplo a influência do cristianismo na literatura. De acordo com o pensamento do Vitor Hugo, o cristianismo foi fundamental para a inclusão do sujeito pobre, do sujeito comum, em meio à configuração artística, em meio à configuração do texto literário. Por quê? Antes, se o pobre aparecia nesses textos, ou nos teatros, ou enfim, na pintura, o pobre costuma aparecer de uma forma mais grotesca, de uma forma ridícula, de uma forma cômica. E a partir do surgimento do cristianismo, o sujeito comum, seja o pobre, seja o sujeito burguês, lembrando que o burguês não é a aristocracia, quem é rico de verdade não trabalha, o burguês trabalha, portanto ele é um sujeito comum. Enfim, o sujeito burguês e o sujeito pobre passam a aparecer de uma forma mais naturalizada, de uma forma mais real nos textos literários. E isso é muito importante, é uma contribuição moderna do romantismo para a literatura, para as artes de uma forma geral. Além disso, na percepção de Vitor Hugo, uma outra contribuição do romantismo para a modernidade literária é a inclusão do grotesco, do feio, em meio a poesias, narrativas, ao teatro. Isso porque, na percepção de Vitor Hugo, o belo só pode existir em contraste com o grotesco. Se antes o grotesco era representado na literatura da Antiguidade Clássica, ele tinha uma dimensão muito grandiosa, muito própria dos deuses gregos. E a contribuição do romantismo é justamente uma representação mais próxima da realidade que a humanidade vivia. A humanidade do século XIX já vivia. Então, a literatura passa a se aproximar do cotidiano comum. Então, o pobre passa a ter lugar na literatura, o feio passa a ter lugar na literatura, e sem uma dimensão cômica, sem uma dimensão ridícula, sem uma dimensão próxima aos deuses gregos. E sim, na dimensão próxima daquilo que vivemos. Então, havia um aspecto próximo do real, afinal de contas, o pobre passa a aparecer, o feio passa a aparecer, não é só deuses e belos que aparecem, é muito próximo do realismo, sim. Então, o que é que se difere o romantismo do realismo? Bem, o romantismo se difere do realismo na medida em que o fantástico, as lendas passam a ter lugar simultaneamente com o real. O romantismo e o simbolismo, de uma certa forma, prenunciam o surrealismo, que aí vai explorar a fundo a dimensão dos sonhos, a dimensão das lendas, das crenças. Mas isso já vinha, de uma certa forma, materializado desde o romantismo. O romantismo propõe justamente o equilíbrio da representação entre a fantasia e a realidade, do feio e do belo, do rico e do pobre. Toda essa complexidade da vida moderna costuma ser materializada no romantismo. Tudo isso se materializa na poética de Bram Stoker, em Drácula. Por quê? O autor configura um texto literário em que há fantasia e história ao mesmo tempo e que há o belo e o grotesco simultaneamente. A representação da religiosidade cristã, das crenças e o avanço da ciência ao mesmo tempo, o romantismo, de uma forma geral, é esse grande aglomerado de contraditórios que acabam se harmonizando numa poética só. Então, aqui nós vamos ver vários elementos românticos, desde as paisagens representadas aqui nesse texto, como, por exemplo, paisagens irregulares, distantes daquela paisagem harmoniosa da antiguidade clássica, ou seja, aqui no romantismo nós vamos ter a valorização de penhascos, de montanhas, que são paisagens não simétricas, que acabam enfatizando o estado de espírito das personagens protagonistas. Esse é um romance que já é compreendido como um clássico, ele é predominantemente epistolar, isso é, é composto por cartas, e essa escolha da composição por meio de cartas que nos conferem a data precisa de cada acontecimento, que traz o recorte de jornais colados nesses diários ao mesmo tempo, tem uma proposição de efeito de sentido, que é a configuração de um efeito de real. Mas por que um efeito de real? Porque aqui, as personagens que já viviam em um contexto em que exaltavam muito a ciência, dificilmente acreditariam na existência de seres sobrenaturais como um vampiro, um vampiro que era uma lenda muito comum, muito contada no século XVII, durante o período feudal, já no século XIX, quase indo para o século XX, quem é que acreditaria na existência de um vampiro? Então, o fato de escolher essa forma literária, que é a de diários, e que aqui é a mais de um diário, é diário de várias personagens, juntas, e isso também potencializa esse tal de efeito de real, quer dizer, a gente não tem acesso apenas a um único ponto de vista, o que poderia fazer com que o texto se tornasse duvidoso, nós temos vários pontos de vista, de vários personagens aqui, que legitimam, documentam a existência perturbadora de um vampiro, esse vampiro é o Drácula. Jonathan, ele vai vender um imóvel, ele é funcionário de uma empresa, e vai vender um imóvel para um conde da Pensilvânia. E aí, quando ele chega na Pensilvânia, a gente sabe disso tudo, porque ele faz relatos, então a gente tem acesso ao que ele viu, ou o que ele ouviu falar, e escreve. Ele percebe que, ao chegar no seu destino, ao chegar na cidade que ele precisava se encontrar, com esse sujeito, e quando ele diz qual é o seu destino final, isso é a casa do Drácula, as pessoas costumavam se benzer, as pessoas costumavam pegar alho, as pessoas deram, inclusive, para ele o crucifixo, e ele acha tudo isso muito bizarro, as pessoas são muito supersticiosas, e acaba que, ao chegar lá, nesse castelo, ele se vê como um prisioneiro desse sujeito, e ele começa a perceber coisas estranhas ali, coisas meio sobrenaturais, ele vai registrando tudo, enfim, consegue fugir dali, mas, ao fugir dali, ele se questiona se ele realmente estava ficando louco, ou se ele realmente viu aquilo, e somos apresentados a outras personagens, como, por exemplo, a Mina, a Lucy, os três pretendentes da Lucy, e um cientista. Essas outras personagens se encontravam na Inglaterra, a Mina, que era noiva do Jonathan, estava à espera dele, ela sabia que ele foi vender o imóvel, inclusive, estava demorando muito para chegar, estava preocupada com ele, e, nesse meio tempo, enquanto Jonathan não aparece, a Mina se encontrava hospedada na casa de uma amiga, essa amiga era sua anâmbula, e um dia ela levou uma mordida de uma sombra, e acaba passando muito mal, o cientista Van Helsing, eu espero que seja assim, que se pronuncie o nome dele, porque o nome é alemão, alemão não, holandês, e, enfim, esse cientista é convocado para ajudar a Lucy, a Lucy é, assim como a Mina, uma personagem extremamente pura, extremamente bela, extremamente amorosa, enfim, que inspira a bondade, enfim, esse cientista é chamado para lá, e por incrível que pareça, esse grande nome da ciência, é quem começa a suspeitar da possibilidade dela ter sido atacada por um vampiro, Jonathan volta para a Inglaterra, e assim que ele volta para a Inglaterra, há esse problema da Lucy, que ela estava morrendo, já tinha morrido, enfim, morreu dessa picada, e o Van Helsing, o cientista, sente a necessidade de acabar com o Drácula, de acabar com esse sujeito, que colocava em risco a vida de toda a população humana. E aqui é interessante a gente pensar na figura do Drácula, em si mesma, porque o Drácula surge como uma lenda, mas é uma lenda de vinda de uma figura histórica, então, vejam, que nós temos aqui já vários contrastes próprios do romantismo, nós temos o contraste entre a história legítima, e além da nós temos o contraste das mulheres belas e boas, com esse sujeito sobrenatural, perigoso, demoníaco, e quem é essa figura histórica, que inspira a criação dessa personagem, é o Vlad III, foi um imperador, foi um governante do século XV, então, essa figura era conhecida como Vlad, ou Empalador, ele era um governante da Pensilvânia, teve muitos altos e baixos, a Pensilvânia se encontrava numa contínua guerra com a cultura muçulmana, Vlad era cristão, e em nome do cristianismo, ele falava, ele espetava as pessoas, corpos, em frente da sua casa, em especial os estrangeiros, os muçulmanos, e as mulheres que ele considerava como adúlteras. essa figura cruel inspirou não só muito medo em torno da comunidade dele, e das comunidades ao redor dele, como inspirou muitas lendas, sujeito, as pessoas achavam que ele tomava sangue de tão mal que ele era, e ele se associou a alguma entidade cristã relacionada a dragão, e daí vem mais ou menos o seu nome, Drácula, enfim, Bram Stoker se vale dessa meio história, meio lenda, para compor, ele retoma esse projeto de fantasia e realidade para compor o seu texto literário, isso é um projeto extremamente romântico, é um romantismo que propõe a retomada dessas histórias, dessas lendas, em meio à contemporaneidade, isso porque a nossa realidade fica muito empobrecida, se a gente se pauta apenas naquilo que a gente vê, naquilo que a gente realmente compõe o que a gente pode tocar, não, a gente também vive de sonhos e de imaginário e de lendas. O segundo texto, essa figura, se num primeiro momento ele chama o Jonathan porque ele queria comprar o imóvel, ele estava retomando alguma força, mas ele vai tomando cada vez mais força no decorrer desse texto, quer dizer, ele vai ficando cada vez mais perigoso e o medo das personagens que compõem o texto, das outras, o medo da Mina, o medo do Jonathan, do cientista e dos outros pretendentes da Lucy, era que ele viesse a fazer uma multidão de vampiros. Então, ele era uma figura que precisava necessariamente ser exterminada. E a história vai correr em torno disso, dessa missão. Então, vejam que na configuração de Drácula, nós temos o belo e o grotesco, nós temos as crendices e a ciência, nós temos a história e as lendas, nós temos a mistura dos gêneros literários, nós temos a valorização de paisagens irregulares, enfatizando o estado de espírito conflituoso das personagens e cena. Enfim, é uma grande obra que além de ser muito prazerosa, além de ser muito divertida, há muito que ser analisada, investigada, explorada, daí a repercussão desse texto em meio à contemporaneidade. Dos muitos filmes que propuseram uma adaptação desse universo vampiresco do Drácula, eu pensei em três aqui, no Osferato, no Crepúsculo e na entrevista com o vampiro. É interessante a gente pensar que não só a personagem central, essa personagem vampiresca retomada, como essa forma do diário, é mantida, embora, é claro, haja sempre mudanças, adaptação a sempre isso, uma mudança, uma nova obra a partir de um referencial em comum, mas é interessante perceber isso, que mantém-se não só a figura vampiresca como essa forma do diário. É isso porque o diário nos dá essa impressão de uma confissão, nos dá uma impressão de um efeito de real, um efeito de real em contraste com essa figura de fantasia, essa figura lendária vampirística que é de vem dos primórdios da humanidade. Bom, o que eu pensei para hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, sigam o canal, beijo! e se inscreva no canal